Olá, meu nome é Laís. Neste estudo nós investigamos o perfil de susceptibilidade a antifúngicos e a capacidade de produção de biofilme de fungos isolados de água de hemodiálise. Nas últimas décadas, os fungos emergiram como patógenos oportunistas, causando diferentes episódios de infecções nosocomiais, especialmente em indivíduos imunocomprometidos. O objetivo deste estudo foi investigar o perfil de susceptibilidade a agentes antifúngicos e a capacidade de produção de biofilmes de fungos isolados de amostras de água tratada e de alisato de três centros de hemodiálise de Bauru. Fungos filamentosos e leveduras foram isolados no período de julho de 2017 a junho de 2018 e, após a identificação, foram submetidos ao teste de susceptibilidade antifúngica por meio do método de micro diluição em caldo, segundo as recomendações do Eucast, e também a análise da capacidade de produção de biofilme pelo método do cristal violeta em placas de microtitulação. No total, o teste de susceptibilidade antifúngica envolveu 31 fungos filamentosos e duas leveduras. A maioria dos isolados filamentosos apresentaram elevados valores de concentração inibitória mínima para a flucitocina e também para o fluconazol. Isolados de fusar e rinocladiela mostraram baixa suscetibilidade a todas as drogas testadas. E, inclusive, para a anfotericina B, alguns isolados filamentosos expuseram elevados valores de concentração inibitória mínima. Quanto às leveduras, candida a ortopicilose mostrou-se sensível aos antifúngicos testados e criptococos laurenti apresentou baixa suscetibilidade a equinocandinas, a flucitocina e ao fluconazol. Já a análise da capacidade de produção de biofilme englobou 45 fungos filamentosos e 3 leveduras. Todos os fungos filamentosos produziram biofilme, de forma que 35 isolados foram classificados como forte produtor e 10 como moderado produtor. Entre as leveduras, 2 isolados não foram capazes de produzir biofilme e um isolado exibiu um perfil fracamente produtor. Certamente, o surgimento e disseminação de resistências antifúngicos disponíveis pode propiciar um aumento na letalidade das infecções fúngicas e a produção de biofilme pode representar um importante fator de virulência para estes microorganismos, conferindo-lhes maior proteção contra as condições adversas do ambiente e aos agentes antimicrobianos. Assim, sugere-se a ampliação das medidas de controle e monitoramento e intensificação dos procedimentos de limpeza e desinfecção dos sistemas de tratamento e distribuição de água dos centros de hemodiálise, a fim de ampliar a segurança do processo dialítico e evitar riscos à saúde dos pacientes. E aí 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 E aí